É tão bom ser pequenino, só que eu sou um pequeno desenho. É tão bom ser pequenino, que vai, irmã, que vai, que a esperança nos tira, e que a esperança nos tira. Junto em casa, o Senhor é, que faz referência aos igreja, que Jesus, santo Alemanha, é para que a arma no chão, que você morre em casa. É tão bom ser pequenino, como você é o teu olhar, que a esperança nos tira, é tão firme, é tão bom ser pequenino, que a esperança nos tira. Nessas tuas mãos inquietas Lembrando das tuas mãos As tuas mãos do mar Sem cuidado Também já se livrou Porque há valentações No lugar sem cuidado A령i O que eu vou dizer Que eu vou dizer Que é pai É a morte Ou se morreu Mas tudo a serio Em Você Marginchinhas Não é ser Enriquechainha Eu não me engano Que vai assim O meu Que dá o pão em cima, é ter sempre só o rio No ar, no ar, no ar, no ar, no ar E o pão, no fio, no ar, no ar E as esperanças O pão, no ar, no ar E as esperanças O mundo é o que te oferece Seu rio que chegou à força O ar, no ar, no ar E as esperanças O ar, no ar E as esperanças O rio que chegou à força O ar, no ar Ai, que serão É o rio que chegou à força A luz a gente faz O amor E se rei costa nós A gente faz o amor E se rei costa nós Obrigada! Aplausos